Aqui plantando o BRS Capiaçu, cova de um metro, de um em um metro. Hoje são 7 do 3 de 2022. Aí o companheiro Leonil, Pereira Lucena e ali o Mato Grosso, velho de guerra, quebrador de mim. Aqui, esse aqui é o Leonil, tá o chapéu dele. Vambora, Léo, afunda essa enxada, Léo. Tá afundando, tá afundando. Ali, ó, ali quebram um mim doido. Mas não é gente não, é mim na roça. Ah! Não pode aparecer na linha direta. Tem o meu quarto, tem o meu e do Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso? Mato Grosso, rapaz. Rapaz, tu não mexe com o Mato Grosso, não. Negócio de ficar chamando ele de Ney Mato Grosso, tu sabe que o caba não gosta. Mato Grosso. Mato Grosso, hein, que tem cabelo. Não, não, não. Não, não, não. Ele tem cabelo. Ele tem o meu e do Ney Mato Grosso.